Salve, salve galerinha, aqui estou eu mais uma vez com mais uma videoaula para o nosso portal blogdossmaster.blogspot.com. Nessa videoaula a gente vai estar voltando com tudo aí, a gente ficou um tempo parado sem fazer videoaula nenhuma, só postando notícias, é que eu tinha alguns projetos aqui para terminar, mas estamos aí de volta, beleza? Então vamos aqui abrir nosso Fireworks, primeiro eu vou explicar aqui o que a gente vai fazer, tá? Nessa videoaula a gente vai estar iniciando aí um curso de WordPress, tá? A gente vai baixar o WordPress, instalar o WordPress, configurar e a gente vai criar um tema aí para o WordPress. Para início de conversa então a gente vai logo criar nosso tema no Fireworks, para numa próxima videoaula a gente estruturar com o Tables, instalar o WordPress, configurar bonitinho e começar a configurar o nosso tema para o WordPress, beleza? Então vamos lá, abrindo aqui nosso Fireworks, para a gente já começar a brincadeira. Vamos lá, vamos abrir aqui um documento de 1200 por 800, beleza? Posso tirar para cá. Nesse documento ele vai ter aqui um background 535353, vai ser assim. pegar aqui o Rectangle Tool, fazer um quadrado, esse quadrado vai ter 1200 pixels de largura por 130 de altura, vai ficar ali em 0 e em 0 no Y também, tá? Ele vai ser aqui um gradiente linear, ele vai ser do cinza 6 aqui para o branco, beleza? E aquilo ali que eu vou ter. Agora a gente vai clicar aqui com a pointer 2, não vai ser do 6 não, tá? Espera aí, vou voltar aqui, vai ser do 6, 6, 6, esse aqui mais clarinho, tá lá. Clica aqui na bolinha, puxa para cima, o quadradinho aqui a gente puxa para baixo, vai ficar assim, certo? Ctrl C, Ctrl V nesse quadrado, ele vai ter aqui em 130 de Y. O 8 dele aqui vai ser 40 pixels, ajusta aí o gradiente, vai ser aqui de 6, 6, aqui esse mais escuro, para o preto, tá? E vai ficar daquele jeito ali. Agora a gente com a Rectangle Tool, peraí, está errado aqui esse gradiente, novamente aqui. Agora a gente vai pegar aqui a Rectangle Tool, de novo, fazer um quadrado, esse quadrado ele vai ter 900 pixels de largura, por 500 de altura. Com o pointer tool selecionado a gente vai alinhar ele aqui no menu, peraí, esse menu ainda não está com esse gradiente certo, deixa eu dar uma aproximada aqui, voltar aqui, esse gradiente aqui está errado. Aí, agora está certinho. Pronto. Ele está aqui, a gente pode vir aqui no Windows, Windows, Align, a gente pode até pegar aqui essa janela e arrastar para aqui. Esse Align vai ser, clica nele aqui, To Canvas e Horizontal Center, tá? Ele vai ficar ali certinho para a gente. A cor dele vai ser, vai ser aqui um Solid, vai ser no F4, 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 ele vai ficar assim. Vou pegar um outro retângulo aqui, fazer aqui, ó. Ele vai ser de 270 pixels por 400, tá? Com a pointer tool selecionada eu vou alinhar ele aqui, mais ou menos, e ele vai ser na cor branca. Ele já vai destacar ali um pouquinho. A gente alinhar ele ali bonitinho e já temos aí quase o nosso layout completo. Vamos agora a Copy S Reader, Ctrl C, Ctrl V, trazer ele aqui para baixo, ele vai ser a nossa footer, tá? Só que esse aqui vai ser de 90 pixels de altura. Ele vai ficar aqui, peraí. Ele vai ficar alinhadinho aqui embaixo e vai ser ao contrário aqui, vai ser do branco para o cinza CCC, tá? Agora, aqui em cima, agora a gente vai fazer a nossa logomarca. Com a text tool selecionada eu venho aqui, coloco em 60 pixels, 60 tá demais, 50 pixels, tá lá. Aproximo um pouco mais. Vou escrever aqui, blog, vai ser em preto mesmo. Ele vai ser bold também. Ctrl C, Ctrl V, ele já vai copiar. Text, Convert to Pets, clica com o botão direito em cima do nome. Ungroup, ele vai desagrupar tudo. Modify, Combine Pets, Union, ele reúne. Pen tool, vamos fazer aqui um quadradinho, bem em linha reta aqui, bonitinho para a gente. Peraí. Tá lá. Esse quadrado aqui, com a pointer tool a gente pode dar um ajustado nele aqui, assim mais ou menos, ó. Seleciona os dois com o shift selecionado. Modify, Combine Pets e Punt. Tá lá, ele vai fazer aquilo ali para a gente. A gente vai colocar aqui em gradiente linear. Vai ser do cinza aqui, 666, para o preto. Pega a bolinha, arrasta para cima. Pega o quadrado aqui, arrasta para baixo. Tá? Traz mais um pouquinho aqui. Ele vai dar um efeito aí, meio que vidro, tá? Esse blog aqui, a gente pode juntar os dois aqui já, ó. Ctrl G, tá? Ele vai ficar juntinho ali. E a gente pode pegar aqui, ó. Com a scale tool, shift selecionado, a gente aumenta um pouco mais. Tá lá. Text tool de novo. Master, tá? Esse master vai ser o mesmo sistema. Ctrl C, Ctrl V. Text, Convert to Pets. Ungroup. Modify. Combine Pets. Union. Pen tool selecionada. Faz o quadradinho aqui. Bonito. Pointer tool selecionada. Seleciono os dois. Modify. Combine Pets. E. Ponte aqui, tá? E aqui vai ser. Gradiente. Linear. Daquele mesmo cinza 6. Opa. Selecionei o 9. Vai ser o 6 aqui em cima. Pro preto, tá? Pego aqui a bolinha. Puxo aqui pra cima. O quadradinho aqui pra baixo. Posso puxar a bolinha mais pra baixo aqui. E tá lá o mesmo efeito de cima. A gente pode agrupar os dois. Ctrl G. Aproxima ele aqui, ó. Com a escala e tool. E diminui um pouquinho. Vai ficar ali pra gente. Dá uma ajustadinha aqui. Seleciona os dois. Agrupa. Ctrl G, tá? Agora, dá um Ctrl C, Ctrl V. E coloca aqui, tá? Em Solid. Vem aqui em vermelho. Fica assim, tá? Posso pegar esse de cima aqui. Ctrl T, setinha pra cima. Ajustou ele sobre esse daqui. Setinha pro lado. Setinha pra baixo. Ele vai dar aquele efeito ali. Vem aqui no Layers. Seleciona os dois últimos. E dá um Ctrl G. Ele vai agrupar ali pra gente, tá? Posso voltar pra minha resolução normal. E trazer nossa logomarca ali pra cima. Escala e tool de novo. E diminui um pouquinho. Opa. Ele vai ficar ali. Pronto. Tá certinho ali. Vamos agora fazer um exemplo aqui do Search do WordPress. Retanglitool selecionado. Faz aqui um quadrado. Ele vai ser de 200 pixels. Por 32. Tá? O pointer tool selecionado vai ser preto com bordas brancas. Já vai ficar assim. Ctrl C, Ctrl V. E essa cópia vai ter 80 pixels de largura com 32 de altura também. Ajustou ele ali. Aqui abaixo. Seleciona os dois e dou uma puxadinha pra aqui, ó. Pronto. Clica fora. Vem aqui no Text Tool. Clica aqui e escreve Pesquisar. Tá? Põe o pointer tool novamente. Vamos aplicar aqui a cor branca. Ele vai ficar ali, ó. Tira o Bold. Ele vai ser de 15 pixels. O tamanho. A gente pode voltar o Bold ali. E já tá bom ali. É só pra ilustrar, tá? Vai ser assim o nosso Pesquisar. Então, no fim das contas, o nosso layout vai ser mais ou menos assim. Aqui a gente vai criar uma logomarca depois. Deixa eu até criar aqui, ó. Bem rapidinho, só pra ilustrar. Pra gente não ser original. Dons. E master. Tá? Esse dance aqui vai ser em... Azul Web. O master vai ser em um... Aqui. Aproximo um pouquinho mais. Esse daqui vai ter uma bordinha. Sim, isso é quase escuro. Esse daqui eu pego a... Scale Tool. E dou uma... Aumentada aqui. Deus master. Esse daqui é só pra ilustrar. Tá? Minha logomarca não é assim. Seu portal de videoaulas. Esse daqui vai ser também nessa mesma cor aqui. E vai ser em um 10. Tá lá. Posso selecionar todos. Scale Tool. E aumento um pouquinho. Volto pra aqui. Opa. Vou botar aqui o tamanho. E vou arrastar ele pra aqui. Posso de novo com Scale Tool diminuir. E vai ser a assinatura do nosso site. Beleza? Então esse aí vai ser o nosso layout no fim das contas. Na próxima videoaula a gente vem aí pra fatiar. E montar com o Table. Pra numa próxima a gente já aplicar pra WordPress. Tá? Vamos então fazer assim ó. Ctrl Tift S. Salvar como Fireworks PNG. Tá? Vamos salvar como Layout. Vem aqui no... Meu computador. Disco C. Wamp. www. Vamos criar uma pasta nova. Pasta vai ser aqui. Tema. Tá? Vai ser assim. Tema. Novo. Pasta. Imagens. E vamos salvar aqui dentro. Com o Fireworks PNG. Bom. É isso aí. Espero que eu tenha ajudado. Visitem aí. Blogdosmaster.blogspot.com Na próxima videoaula a gente vai vir aí pra estruturar com Tables. Abraço e até a próxima.